Como as redes escolhem os franqueados? Toda rede tem um perfil de franqueado já definido. E esse perfil sai da onde? Do modelo de negócio. Por exemplo, eu tenho modelos de negócio onde eu preciso ter perfil de um franqueado que seja mais gestor do que uma pessoa focada na área comercial. Então esse é um dos pontos que vão ser avaliados na hora do perfil. A boa notícia é que hoje nós já temos em torno de duas mil oportunidades de franquia. Portanto, o seu perfil com toda certeza vai se encaixar em várias delas.